Provedor do Hospital Cesar Leite, Dr. Sebastião Novo Carvalho, reunião durante esta manhã de terça-feira com os secretários municipais de saúde e prefeitos dos municípios da micro região de Manhã Sul. Provedor, qual o objetivo desse encontro com os municípios da região? Todos sabem que está sendo implantado na região o SAMU, que é o serviço de atendimento rápido e tal. E os municípios da nossa micro região, no total de 23, foram convidados pela diretoria do hospital para a gente trabalhar como seria esse serviço, seria implantado esse serviço na nossa região. Mesmo porque o Hospital Cesar Leite será porta aberta de urgência e emergência e a gente não ainda definiu como ficaria os outros atendimentos que não são de urgência e emergência. Porque se for atender todos, a urgência e a emergência será prejudicada. E nós já temos esse contrato com o município de Manhã Sul, com o Estado e com a União para prestar esse serviço de urgência e emergência. Então nós vamos ter porta aberta para várias especialidades e isso impacta em não atendimento, às vezes, àqueles pacientes que têm apenas uma unha encravada. Vai ficar esperando o tempo, porque a nossa obrigação é a urgência. Então a gente tentando conversar isso com os prefeitos, com os secretários municipais, no sentido de, se a gente vai oferecer um trabalho melhor, nós vamos ter que contratar mais gente, mais médicos, aí nós teríamos que ter recursos e recursos dos municípios. Dos municípios, os 23 municípios participassem, igualzinho o município de Manhã Sul está participando, para que a gente possa fazer efetivamente um atendimento de melhor qualidade para todos os munícipes da nossa região. Em suma, em resumo, essa é a nossa preocupação e a preocupação também dos prefeitos e dos secretários, porque todos entendem que cada região deve promover os seus atos com relação à saúde, evitando o transporte de longas distâncias. Provedor, uma preocupação é que a população não fique desassistida, né? Por isso, essa antecipação, essa conversa com todos os municípios. É verdade, porque toda implantação requer um lapso temporal grande, porque nós estamos mudando de água para o vinho, mesmo porque tem oito anos que o Estado está tentando fazer isso aí. Agora, aqui começou com a implantação da região leste-sul, nós estamos na macro região leste-sul. Então, a dificuldade está aí e nós temos aí que fazer isso no mês de janeiro, fevereiro, vamos ver o dia que chegar as ambulâncias, o esquema e tal. E o SAMU é um serviço que funciona no país todo e é um serviço perfeito. Por que perfeito? Porque o cidadão acidentado, ele vem em uma ambulância do SAMU com médico, com enfermeiro, com equipamentos, sendo medicado. E essa unidade móvel do SAMU já estaria em contato com o hospital e o hospital reservando o seu centro cirúrgico com o que o médico vai fazer aqui, já sabe. O cara lá da ambulância está dizendo, estou com uma pessoa aqui, com essas e essas condições, já ministramos isso, tal, tal. Então, prepara aí isso, isso, isso e tal. Então, o que acontece? Essa rapidez no atendimento das pessoas vai fazer, certamente, com que a gente possa salvar mais vidas. Tchau.